E aí, gente! Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal dos Pequenos Príncipes. Os meus Pequenos Príncipes são os meus animais domésticos, né? E aí, eu vim pra conversar com vocês sobre os animais domésticos. E qual o objetivo desse vídeo? Vamos lá! Primeiro lugar, a gente tem que aprender a respeitar muitos animais. E o objetivo desse vídeo é explicar pra você qual é o animal doméstico, quem são os animais domésticos e como que a gente pode criar uma mentalidade de que domesticar um animal pode ser doloroso pra esse animal também. Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Mas antes disso, peraí, gente! Peraí, peraí, peraí! Vamos começar do começo? Quem não é inscrito no nosso canal, gente, já se inscreve no nosso canal pra não perder nenhum conteúdo que a gente coloca aqui pra vocês. E também ativa o sininho, porque aí toda vez que a gente colocar um vídeo novo, vai chegar uma notificação pra você falando que nós publicamos algo novo por aqui. Então, pra iniciarmos o nosso assunto de hoje, o que é um animal doméstico? Ele é destinado ao trabalho, a ser comido ou ser um animal de companhia, um animal de estimação, assim como os cães são pra nós aqui no Brasil. Mas você sabia que na China as pessoas comem, não todo chinês, mas muitos chineses comem os cães? Na Índia, a vaca é considerada um animal sagrado. A vaca, o boi, eles são considerados animais sagrados e muitas vezes são criados como animais domésticos. Porém, aqui no Brasil a gente come, né? A gente come o boi, come a vaca. Mas como que nós podemos considerar um animal de trabalho? Um animal de trabalho, ele pode ajudar você no campo, assim como o cavalo, assim como o boi, assim como a ovelha. A ovelha, ela nos dá a lã que é feito todo tipo de tecido, que cobre o nosso corpo, traz o calor que a gente precisa. Então, esses são os animais domésticos. Mas vamos falar uma listinha aqui de alguns animais que são domésticos? Então, eu anotei algumas coisas aqui, eu vou falar essa listinha dos animais domésticos no Brasil, tá? Cavalos, ovelhas, gados, cães, patos, galinhas, gatos, porcos, hamsters, abelhas, entre outros animais. Alguns animais, eles estão em processo de domesticação, como o sapo e a cobra. Porém, ainda não são considerados animais domésticos. Mas por que nem todos os animais podem ser considerados domésticos? De acordo com um livro do escritor Gerard Diamond, e ele mencionou que pouquíssimas espécies são adequadas à domesticação. Mas por que eu tô falando isso com vocês? Porque a domesticação, você dizer que tá tirando um animal da natureza e domesticar esse animal, causa um sofrimento pra ele. Você tá mudando o hábito desse animal. Porque os animais domésticos, eles são geneticamente modificados ou comportalmente modificados. Como é o caso dos cães. A gente já tem aí um certo tempo de adaptação junto aos cães. E a gente já tá muito acostumado a conviver com eles. Mas antes, eles eram apenas lobos. E aí a domesticação, ela vem de um certo comportamento. Precisa-se que o animal consiga comer perto dos seres humanos. Precisa-se que o animal possa se adaptar a algumas alimentações que os humanos consomem. Então, o cachorro, ele é uma das espécies que mais se adaptou à domesticação. Mas quando a gente pensa em ter, por exemplo, vou citar um exemplo aqui pra você, tá? O macaco. Eu quero ter um macaco em casa e eu acho que eu posso domesticar o meu macaco. Pense que você está, em primeiro lugar, retirando ele da família dele. Retirando ele do habitat dele. Retirando ele da vida e dos costumes que ele tem. Pra que você se satisfaça em ter um animal na sua casa domesticado. E muitas vezes não vai dar certo. Porque, por exemplo, o macaco, quando ele chega na vida adulta, ele vai ficar mais agressivo. Ele vai atacar algumas crianças. E aí, você vai descartar o animal. Então, por que eu tô falando sobre isso com vocês? Pra que você tome muito cuidado na hora de querer um animal exótico na sua casa. É muito complicado a gente ter um animal e conseguir dar tudo que ele precisa. Sim, porque afinal de contas, nós temos o nosso costume como ser humano. O animal, ele tem necessidades próprias. Ele tem necessidade própria da espécie dele. Então, quando a gente fala que a gente quer ter um animal que é lindo. Quero ter uma aralha na minha casa. Pense que isso pode, sim, causar um sofrimento pra esse animal. Ah, mas ele é legalizado pelo Ibama. Ele já nasceu em cativeiro. Mesmo assim, opte por não ter. Se eu pudesse hoje, eu falaria pra pessoa que domesticou, que criou a raça Pintcher. Eu ia falar assim, para, 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 para. Deixa o Pintcher ser feliz. Mas a gente, ser humano, é muito egoísta. A gente sempre quer ter algo que a gente possa ser superior a ele. Então, a maioria das pessoas se sentem assim com os animais. O objetivo desse vídeo não é simplesmente explicar o que é e o que não é um animal doméstico. O objetivo desse vídeo é para que você pense e para que você deixe de ser, com o tempo, tão egoísta quanto a maioria da raça humana é em relação aos animais. Então, quando eu falo que a gente é egoísta, é porque, infelizmente, não digo eu nem você, que muitas vezes a gente ama os animais, né? E a gente tenta pensar neles. Mas a maioria da raça humana é muito egoísta e só pensa em colocar o animal no uso próprio, né? O uso que eu falo pode ser no trabalho, pode ser pra comer. E aí, não dá a real necessidade que o animal tem. Por exemplo, os três, eles são considerados pet influencers, né? Vocês gostam muito de ver os vídeos deles aí. A gente produz muito conteúdo pra vocês. Porém, a gente não pode esquecer que eles são cachorros. E os cachorros têm necessidades diferentes das nossas. Então, sempre quando a gente traz uma dica pra vocês, bate um papo com vocês aqui, a gente nunca pode se esquecer da real necessidade de cada espécie. Então, pra finalizar esse assunto do animal ser ou não doméstico, ter ou não utilidade para a raça humana, eu gostaria de deixar a minha mensagem do meu coração, é que o mundo seria muito melhor se nós prestássemos atenção às outras espécies, a gente desse atenção pra real necessidade de cada espécie, pra que a gente desse amor, carinho, pras outras espécies. Nós não somos, nem eu nem a Emily somos veganas ou vegetarianas ainda. Tenho uma sociedade brasileira por trás de mim, onde você não come carne e você não tá se alimentando. Então, eu cresci com esse pensamento. É difícil a gente sair. Mas o mundo seria muito melhor se a gente não comesse animais. Afinal, eles são animais, têm uma vida, têm uma consciência, né? E se a gente não comesse animais... E se as pessoas não comprassem animais também pra ter em casa como enfeite, esse tráfico de animais seria muito menor. Os animais poderiam viver muito mais felizes no habitat deles. Mas nós temos um problema que não é só brasileiro, mas é um problema mundial que as pessoas, elas não olham pro animal como algo a ser respeitado. Então, o objetivo desse vídeo, novamente eu repito pra vocês, é pra que nós criemos a consciência de respeitarmos os animais e darmos amor e carinho muito, muito, muito mais do que a gente dá hoje. Mas não trazendo eles pra perto da gente. Passe a apreciar a natureza. Passe a olhar o pássaro, o animal silvestre, o animal na mata, de uma maneira diferente. Não queira trazer um filhotinho de onça pra sua casa. Não queira trazer uma arara pra sua casa. Porque isso vai desbalancear todo o ecossistema. Isso é um problema que a gente causa. A gente traz doenças pra nossa casa. A gente também passa doenças pra esses animais que não têm imunidade. Então, quando você pensar em ter um animal diferentão na sua casa, pense nisso. Pense que você também pode dar amor e carinho apreciando a natureza. Não traga eles pra sua casa. Beleza? Esse foi o papo de hoje. Mesmo que ele te ajude no trabalho, não deixe de dar amor e carinho pra ele. É isso que os animais precisam, de amor e respeito. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.